Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Nessa vez eu vou tragar pra vocês mais um vídeo de informações e novidades para o PES 2021 Nesse vídeo vocês irão conferir dois novos times que podem estar chegando em vão Mano, são simplesmente timaços né cara, que estão genéricos atualmente no PES 2020 Já podem vir como parceiros no PES 2021 mano Então já vamos lá, vamos sem perder tempo Já deixa o seu like aqui no começo do vídeo Vocês sempre curtem os vídeos de informações que eu trago a vocês E esse não será diferente né cara Então já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo Eu irei cobrir vocês de tudo que virá no PES 2021 Então se você não quer perder nada, se inscreve aqui abaixo e vamos que vamos Bom pessoal, como vocês sabem aos últimos vídeos do canal Inclusive eu acho que foi o penúltimo vídeo se eu não me engano Foi falando sobre a possibilidade do Real Madrid já vir como parceiro na próxima versão do game Ela eu trouxe pra vocês alguns indícios que demonstravam De que talvez esse contrato de parceria entre EA Sports e Real Madrid estaria se encerrando no FIFA 20 E já para o FIFA 21 ele não seria mais um parceiro da EA Sports Muito possivelmente também poderia virar, poderia sim virar um parceiro para a Konami né pessoal E por incrível que pareça tivemos mais alguns indícios Que demonstram que isso de fato deve estar acontecendo e não só isso Também tivemos sim um rumor muito forte de uma outra equipe também espanhola Que pode sim estar surgindo como um novo partner, novo parceiro para a Konami Já no PES 2021 cara, será? Mano, fica ligado que hoje vocês vão ver realmente que tudo isso faz muito sentido São muitos humores que tem muito fundamento né cara Primeiramente vamos falar sobre esse possível novo parceiro E depois eu vou me aprofundar um pouco mais no Real Madrid né cara Que inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele Então eu trago para vocês algumas informações sobre essa possível parceria E qual é esse novo time Manoel? Bom pessoal, como vocês sabem a Konami pelo contrato de exclusividade que a EA Sports tem com a La Liga A Konami por ser uma concorrente e também trazer o jogo licenciado, trazer a Liga, tentar trazer a Liga licenciada Eles tem direito a utilizar 3 equipes do torneio Atualmente eles só possuem a parceria com o Barcelona Então legalmente eles poderiam trazer outras 2 equipes da La Liga licenciadas né pessoal É claro que devido ao FIFA Pro que existe no país Temos todos os jogadores tanto da Série A quanto da Série B licenciados né pessoal Só que legalmente licenciados eles só podem trazer 3, 100% licenciados Com os estádios, o uniforme e também os seus jogadores presentes né pessoal Então atualmente no PES 2020 infelizmente só tem uma equipe do Barcelona Tudo o resto é tudo genérico né cara E como eu trouxe para vocês nos últimos vídeos O Real Madrid é uma das equipes que pode sim estar chegando E a outra no caso seria o Atlético de Madrid né pessoal O Atlético de Madrid como vocês sabem Se eu não me engano do PES 2018 até o PES 2019 Ele ainda assim era parceiro da Konami Se eu não me engano foi no PES 2019 ou 2020 Se eu não me engano foi em 2020 mesmo que ele deixou o game E virou apenas exclusivo da EA Sports Porém parece que essa parceria sim pode estar chegando ao fim E ele pode estar se voltando com um novo parceiro para a Konami Porque pessoal nessas últimas semanas tivemos os ícones liberados Sim, novos legendes E como vocês sabem a Konami sempre costuma fazer essas campanhas Destacar nessas campanhas seus times parceiros Dificilmente temos legendes de times que não são parceiros da Konami né pessoal E nessas últimas semanas tivemos os legendes liberados do Atlético de Madrid né cara Entre eles o Fernando Torres e o Diego Forlan Sim pessoal, duas lendas que já estavam presentes no game Porém eles não eram destacadas para o Atlético de Madrid Como vocês podem ver o logo assim e o uniforme ainda assim está genérico Realmente porque o PES 2020 ainda não tem o direito de utilizar esse uniforme E também os logos das equipes né pessoal Que não são licenciadas Mas caso esse contrato já tenha sido assinado Ele estará assim entrando em vigor só no PES 2021 Então talvez eles já estejam sim destacando um possível novo parceiro para o futuro né pessoal Então dificilmente você mano, não me recordo de nenhuma vez Que eles fizeram sim, liberaram os icons, as lendas de equipes que não são parceiras né pessoal Então isso possa indicar que possivelmente no PES 2021 o Atlético de Madrid possa sim estar chegando como parceiro Lembrando que eles já sabem tudo que chegará no PES 2021 Se o Atlético de Madrid será ou não parceiro Eles já sabem né pessoal Então é realmente só nós aqui que não sabemos Mas isso sim é um forte indicativo que possa demonstrar Que o Atlético de Madrid também chegará como parceiro né pessoal Quem sabe isso possa acontecer Então se você quer saber de tudo Se inscreve aqui no canal Porque eu irei trazer todas as atualizações sobre essa novela E também eu trago a vocês mais alguns indícios De que talvez o Real Madrid possa estar chegando né pessoal Olha eu vou sim explicando para vocês E vou mostrando todos os prints aí na tela Para vocês irem observando E realmente vendo que tudo isso tem muito fundamento E faz muito sentido né cara Primeiramente como eu falei para vocês né A possibilidade Hoje surgiu o rumor de que a atual Parceria entre EA Sports e Real Madrid não tinha sido renovada Isso eu falei para vocês no último vídeo Que talvez essa parceria que eles tinham Não tinha sido renovada E aparentemente se encerraria já nesse ano né pessoal Então os humores apontam que isso não aconteceu Não ocorreu renovação entre essas duas entidades Outros indícios também que demonstram pessoal É que a parceria entre EA e o Real Madrid Foi anunciada em junho de 2015 Julho de 2015 Com duração de 3 anos Então possivelmente estaria se encerrando em 2018 No lançamento do FIFA 19 Porém ele pode sim ter sido prolongado Para mais um ano né pessoal Hoje temos o orgulho de anunciar Isso foi as palavras que a EA Sports Deu no anúncio dessa parceria Com a equipe do Real Madrid Até então eles eram parceiros apenas Do Barcelona né pessoal E após isso anunciaram Essa parceria com a equipe do Real Madrid Ou seja a parceria se encerraria em 2018 Certo? Mas em agosto de 2017 O Real Madrid anunciou a renovação do acordo com a EA Com duração desconhecida Talvez tenha sido apenas a expansão de um ano Não é informação apenas uma suposição Então ele diz que Quando eles assinaram em 2015 Nós tínhamos ciência de que o contrato duraria por 3 anos Isso foi divulgado e foi confirmado Porém após esse contrato se encerrar em 2018 No lançamento do FIFA 19 Eles anunciaram sim que o contrato seria estendido Porém não falaram por quanto tempo isso aconteceria Então possivelmente pode ter sido só por um ano né cara Então consequentemente estaria se encerrando agora No final do FIFA 20 E ele diz pessoal Que a EA anunciou uniformes clássicos De várias equipes parceiras no FIFA 20 Manchester City, Paris Saint-Germain Liverpool e Chelsea Bom, eles não citaram do Real Madrid né pessoal Como vocês sabem Vamos recapitular coisas que aconteceram nos outros FIFA Eles sempre lançavam edições especiais Para as pessoas utilizarem no Ultimate Team Na Juventus, do Manchester, do Bayern E também do Real Madrid né cara Que até então eram todos parceiros Sim, os 3 eram parceiros né pessoal Os 3 que agora viraram casacos Estão sendo parceiros da Konami Até então eles eram parceiros da EA Sports E sim, eles sempre destacavam o Real Madrid né cara O Real Madrid sempre foi o carro-chefe da EA Sports Tanto que o Hazard Que é o garoto propaganda para esse ano Joga no Real Madrid Então não faz nenhum sentido Eles não lançarem os uniformes clássicos do Real Madrid né cara Vocês tem que concordar comigo Se o garoto propaganda master do game Joga no Real Madrid Por que não destacar essa equipe né pessoal Então isso é muito estranho Agora deixando de lado o FIFA 20 E indo para o PS 2020 Esse ano a Konami lançou muitos legendes novos Mas alguns bem curiosos Como o Morientes Que entrou na campanha Icon Moments E a informação do jogador na própria imagem de anúncio É 10 do 2 de 2002 Sim pessoal Então como podem ver Assim como eu falei para vocês Do Atlético de Madrid Eles também fizeram um Legend para o Real Madrid né pessoal Um Legend para a equipe MD White Como vocês sabem Não é novidade para ninguém Se trata do Real Madrid né pessoal Não é com o logo licenciado E o uniforme licenciado Realmente como eu falei para vocês Mesmo que esse contrato já tenha sido assinado Entre Konami e Real Madrid Ele não entraria em rigor já agora né Então só a partir do lançamento do PS 2020 Possivelmente teríamos essa parceria Então o fato desses logos Desses uniformes estarem genéricos Não significa nada O único ponto realmente que é curioso É eles estarem se destacando Uma equipe genérica né pessoal Então isso realmente é de se estranhar Contextualizando Para quem não entendeu Dia 10 de fevereiro O Fernando Morientes Marcou 5 gols em uma partida Atuando pela camisa do Real Madrid Então nesse dia marcado Que eles Vamos dizer que foi o Legend Dessa partida que vocês estão vendo Na tela do Morientes Eles destacam simplesmente a data Em que ele marcou 5 gols Atuando pela equipe do Real Madrid E não é novidade para ninguém Que destaca ali o Real Madrid Um logo genérico do Real Madrid né cara Então isso realmente mostra Alguns indícios Mas agora vamos a outros Legend Cacilhas Embora tenha atuado no Porto É reconhecido mundialmente Como lendário goleiro Capitão do Real Madrid Desconsiderando em forma e tal Então como podem ver né pessoal Temos o Cacilhas Como lenda né pessoal Isso não indica muita coisa Porque tem muitos jogadores De equipes genéricas Que saíram e após Assinar o contrato com a Konami Então não indica muita coisa né cara Então ele pode sim Ser indicado como Porto Porto não é parceiro da Konami também Então eu não sei como é Que eles optaram por Incluir a chegada dele Então talvez futuramente Seja como o próprio Real Madrid também Isso não me surpreenderia Agora dois detalhes Que fazem ter pelo menos Uma pulga atrás da orelha Se somar as seis DLCs Do PES 2020 Mais as DLCs Do PES 2019 O Real Madrid recebeu Apenas uma nova face Do Valverde Então Como podem ver né pessoal Durante todo esse tempo O Real Madrid recebeu Apenas uma face No game né pessoal Então todas as outras faces Já eram muito Mano Todas as faces do PES Que o Real Madrid possui Já são muito boas né cara Mas o Valverde Que é um jogador Que foi inserido atualmente Na equipe né pessoal Já recebeu sim Sua nova face Nessas últimas DLCs Então Durante toda a vida Do PES 2019 Toda a vida do PES 2020 Apenas uma face nova Foi incluída para O Real Madrid Olha aí ó E por que O Real Madrid não receber faces É suspeito Muito simples Parceiros da Konami São escaneados completamente Pelo 3D Scan Ou seja Para que fazer digitalmente Face de jogadores Que foram escaneados Um desperdício de tempo Sim pessoal Como vocês sabem A Konami anunciou A parceria com o Barcelona Não com o Bayern Com a Juventus Também com o Magistero Knight Porém os escaneamentos Tinham Mano Haviam feitos Seis meses antes né cara E nós não sabíamos Que isso tinha acontecido Então eles fizeram o escaneamento Muitos meses antes E após sim Tivemos a liberação Dessa informação Então talvez sim Os escaneamentos Dos jogadores do Real Madrid Já tenham sido feitos Então sim Talvez eles já tenham escaneado Há muitos meses atrás Jogadores do Real Madrid Nós não sabemos né cara Então não tem porquê Eles fazerem novas faces 3D digitalmente feitas Se eles já possivelmente Possuem o licenciamento Do escaneamento Dos jogadores Então talvez sim Eles já tenham feito O escaneamento E estão sim guardando O escaneamento De todos os jogadores Da equipe Para incluir na próxima versão Então isso é realmente Muito curioso né cara E essa é uma possibilidade Bem visível Agora a segunda E mais importante coisa As parcerias da Konami Com Juventus Manchester Foram fechadas Muito tempo antes do anúncio Eles foram fechadas Em outubro De novembro de 2018 E anunciadas Em julho de 2019 Seus respectivos Estádios também Então como podem ver Eles fizeram E fecharam Essa parceria Um ano antes né cara Nós não fazíamos Nem ideia De que isso ia acontecer Nós não tínhamos A mínima ideia De que essas parcerias Aconteceriam já No próximo PES Mano Tivemos só Alguns indícios Alguns meses antes Sendo que já estava Assinado há muito tempo Alguns meses antes Tivemos os indícios De que talvez Isso aconteceria Como estamos agora Também com o Real Madrid Então talvez Essa parceria A gente tenha assinado Há um ano atrás Há seis meses atrás Nós nem sabemos Só agora Realmente estamos tendo Alguns indícios E estamos falando É mesmo cara Pode acontecer Mas e aí Será que o Real Madrid Se juntará ao Barcelona Como parceiro espanhol Só o tempo dirá Como podem ver O Liga No ano Em 2018 Lá em 2018 Como eu trouxe para vocês Aqui no canal Lá na época Ele esteve sim presente No Santiago Bernabéu Quem não sabe O Liga Ele é o gerente Da marca PES Lá na Europa Ele que licencia As licenças Do PES Na Europa Então sim Ele esteve presente No Santiago Bernabéu Então isso é muito curioso Segundo informação Que eu obtive depois Tiveram sim Alguns gravadores Lá no Santiago Bernabéu Nos últimos meses Não sabemos se São sim da Konami Mas tiveram sim Pessoas para capturar Os detalhes do Santiago Bernabéu Para quem sabe Inserir em um game Então isso nós sabemos Que aconteceu Pode ser tanto da EA Sports Quanto da Konami Nós não sabemos Mas possivelmente Pode ser da Konami Atualização Lembrei de duas outras coisas Referentes ao Real Madrid As comemorações De Bale E Sérgio Ramos As novas comemorações Foram inseridas A comemoração do Bale E também do Sérgio Ramos Nova Eles inseriram No PES 2020 Então isso é bem curioso Porque eles nunca dão Atenção assim Em uma equipe Que não é parceira Como é o caso Do Real Madrid Então isso É de se estranhar E aí se encerra Todos os pontos E aí se encerra Todos os fatores É claro que eu vou estar Deixando o link Do Twitter Do William G. Martins Que ele fez toda Essa teoria No Twitter dele Eu achei muito interessante Eu tive que trazer pra vocês Que realmente Tudo faz sentido E os humores São muito fortes E é pra vocês Que agora Eu estou acreditando 80% mais Do que eu acreditava Antes que o Real Madrid Possa estar chegando Para você Claro que pode não acontecer Mas os humores De fato são bem fortes Muitas coisas Podem sim se acontecer E se concretizar Então vamos esperar As próximas semanas Os próximos meses Pra quem sabe Termos o anúncio Essa próxima parceria Mas realmente Tudo leva a acreditar Que isso deve acontecer Em breve Então vamos esperar Ansiosamente Para que isso aconteça Bom pessoal Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O vídeo ficou meio longo Então vou tentar dar uma secada Pra não ficar tão cansativo Pra vocês assistirem Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal Até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma